Bom dia pessoal, bom dia, bom dia. Pessoal, hoje eu senti vontade de comer um misto quente na hora do meu cafezinho. Vou fazer um misto quente, senti uma vontade, faz tanto tempo que eu não como misto quente. Gente, não é à toa que eu sou gordinha. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu misto quente, tomar com o meu cafezinho. Agora vocês vão ver só a minha mãozinha, mexendo com os frios e o pão. Eu gosto no pão francês, viu gente? Fresquinho, porque eu tenho o meu vizinho aqui, o seu Raimundo. Como eu já falei pra vocês, ele tem o mercadinho e ele vende pão fresquinho, feito na hora, pessoal. Agora eu vou fazer o meu misto quente na frigideira, porque eu não tenho chapa, então vai na frigideira mesmo, né pessoal? Pessoal, eu faço sempre nessa frigideira, porque se vocês fazerem na frigideira de alumínio, vai grudar o frio, o apresuntado. Duas fatias de apresuntado, eu gosto de apresuntado. Duas fatias de apresuntado. Vou colocar na frigideira. Baixa o fogo, né pessoal? Pra não queimar. Baixei o fogo. Vocês estão me vendo, pessoal? Hoje eu vou comer misto quente. Uma delícia, viu gente? Agora eu vou virar. Agora, pessoal, duas fatias de mussarela. Eu tenho duas fatias de mussarela aqui. Vou colocar em cima do apresuntado. Vou abaixar mais o fogo, pessoal. E agora, vou tampar. Esperar derreter. Ó, já cortei o pão fresquinho, gente. Que delícia. Ai, que delícia, gente. Depois eu vou preparar um cafezinho com leite, né? Porque geralmente eu tomo nesse cal com leite, mas hoje, pro misto quente, vai melhor o café com leite. Ai, pessoal, vocês estão me vendo. Que delícia, gente. Muito bom. Tem gente que coloca uma maionese, mas eu já não gosto muito com maionese. Eu gosto mesmo só o presunto e o queijo. E o pão sem manteiga, sem maionese, sem nada. Pessoal, olha. Olha, pessoal. Vocês estão vendo? Que delícia, gente. Pessoal, tudo de bom. Ó, pessoal, queijo derretendo. Que delícia, gente. Nossa, muito bom, gente. Ai, que delícia. Aproveitar bem o queijo, que ficou aqui na espada. Esse presuntinho aqui. Pessoal, olha meu misto quente. Gente, agora eu vou tomar meu cafezinho. Vamos comigo? Vocês estão servidos? Preparar meu cafezinho pra comer com o meu misto quente. Olha, pessoal. Que delícia, gente. Vamos tomar café comigo? Vocês estão servidos? Gente, olha. Quando vocês sentem vontade, vocês façam isso. Eu não tenho chapa, mas eu fui lá e fiz na frigideira mesmo. Quando a gente sente vontade, a gente faz qualquer coisa, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do meu misto quente. Façam aí na casa de vocês. E até a próxima. Passem lá. Deixem like. Aperte o sininho pra receber minhas receitinhas. Se inscrevam, gente. Eu amo vocês. E até a próxima.